Então escuta! Sejam todos bem-vindos a mais um live set da Flux Produções, diretamente do RACON, com o Dressa Rodrigues. E é isso aí, vamos assim. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tinha cacherequinha, vem gostosinha cachereca O Tiritona vai gostar, o Turu vai gostar A tropa que se ama Tchurururu, laia, laia Laia, 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 laia Essa é mais uma do DJ Everton Detona Fumando, vendendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca Pucando as águas de bandido, o plantão foi sofrido, então vamo blindar Ela quer um lance escondido, romance proibido, a novinha tá louca Se desculpe que eu sou bandido, ela joga com puta querendo me dar Aica, lica, é da coisa, amiguinho da boca 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 Se desculpe que eu sou bandido, ela joga com puta querendo me dar Peitinho pequenini, a bunda grandona Vai sacava a lona Vai sacava, vai sacava, vai sacava, vai sacava, vai sacava a lona Tá querendo faixa preta só pra subir seu ibope Piranhato vai ter que deixar forte Tá brotando no plantão pra tirar foto pro revólver Piranhato vai ter que deixar forte Ela quer sentar porque a pequena maceta forte Foi você que pediu agora toma vai Toma, 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 toma Na minha casa toma uma barra em fim, mata com uma pelada Menchendo meu corpo de maca de batom Eu peguei verde, peguei lança Xereca que já me lança hidromassagem pau Pronta pro perigo pau Vou passar a cabecinha nas querequinhas dela Mas antes vou avisar que eu não vou te perdoar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer perna e perninha logo para o seu gozar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer perna e perninha logo para o seu gozar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer pra minha perninha, logo pra nós organizar Passa nada, se passar, nós derrubamos a fuma da soropa no plástico lá Abacecida de balada pura, se quiser do culado pode sentar Fiz a batona mentida, safada, atenção, bota junto, ela não aguentou Pede, vou botar, que eu vou pô, amor Pede, vou botar, que eu vou pô, amor Pede, vou botar, que eu vou pô, que eu vou pô A tua sentada sei que foi diferente Confesso, o que aconteceu mexeu com a gente Mas não emociona não, foi só um sentadão Mexeu com o vilão Eu sou colocado, não se apaixona, não Se der saudade, tu pode sentar Eu sou colocado, não se apaixonar, não Mas entre nada, não se apegar Eu sou colocado, não se apaixonar, não Se der saudade, tu pode sentar Eu sou colocado, não se apaixonar, não Mas entre nada, não se apegar Eu sou colocado, não se apaixonar, não se apaixonar Mexeu com o vilão Eu sou colocado, não se apaixonar, não Se der saudade, tu pode sentar Eu sou colocado, não se apaixonar, não Mas entre nada, não se apegar Eu sou colocado, não se apaixonar, não Se der saudade, tu pode sentar Eu sou colocado, não se apaixonar, não Mas entre nada, não se apegar Muito obrigado pelo carinho de vocês Tamo junto, Dresson Rodrigues e M. Neves Valeu! Tchau, tchau! 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 Vem me fudendo gostosinho, dando tapa na minha bunda Eu vou olhando pra essa cara com cara de criança Vai, me machuca Só que essa piroca com força na vaga bunda Vai, me machuca Vai, me machuca Só que essa piroca com força na vaga bunda Vai, me machuca Vai, me machuca Só que essa piroca com força na vaga bunda Essa vai especialmente para todas as meninas Essa vai especialmente para todas as meninas Vai, me machuca Será que se eu cantar essa canção Ela me namora Sem essa de pensar A ver se me diz se não Eu vou embora Aí Eu vou embora Eu vou embora Dia que eu sofri Mundo de cabeça Só se escondar debaixo de teto Mundo de cabeça Não rola 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 Vou te pagar Eu vou te mandar Eu vou embora Agora é fácil Olha só Resta o Pernambuco Resta o Pernambuco fez Especialmente para aquelas Que em casa é sandinha Que desanda na favela Fica um minutinho de ideia Olha o que que eu fiz com ela Fica um minutinho de ideia E olha o que que eu fiz com ela Com ela Com ela Com ela Vai Que ela Vem dela Que ela Que ela Que ela Procedimento do menor Que alegria Que ela 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Baile doce em gado, doze, doze, mola diferente Doze litro transparente, doze mil pra gastar tua Doze putado pente, doze garrafa de whisky Doze bala, doze, 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 doze Piranha jogando, piranha, piranha jogando É o baile doce em gado, doze, doze, mola diferente Doze litro transparente, doze mil pra gastar tua Doze putado pente, doze garrafa de whisky Doze bala, doze, 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 piranha jogando Brotei no baile da matinha BR da Tijuca e Cabelão, tô balançando as bravas Quando tem muita novinha Descendo no chão rebolando a sua arma Vai rolar uma fugidinha Escolhe se tu quer foder no beco na cozinha E a tropa do lazer já convocou todas as amiguinhas Toma vai novinha, toma vai novinha Surra de cassete bem na tua bucetinha Toma vai novinha, toma vai novinha Surra de cassete bem na tua bucetinha Toma vai novinha, toma vai novinha Surra de cassete bem na tua bucetinha Toma vai novinha, toma vai novinha Surra de cassete bem na tua bucetinha Toma vai novinha, toma vai novinha Surra de cassete bem na tua bucetinha Toma vai novinha, toma vai novinha Surra de cassete bem na tua bucetinha Doido, 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 doidinho pra ver o seu piscino peito Doido pra conhecer a sua habilidade Me disseram com a boca você tem mais jeito Na hora de sentar tu já sabe a maldade Doido, doido, doidinho pra ver o seu piscino peito Doido pra conhecer a sua habilidade Me disseram com a boca você tem mais jeito Na hora de sentar tu já sabe a maldade Me disseram com a boca você tem mais jeito Na hora de sentar tu já sabe a minha bucetinha Eu não vi o seu sorriso Quando eu disse que ir embora Tá de deboche comigo Xinga briga e joga fora Tava caçando motivo Perrecando toda hora Sabe que eu corro o perigo Que o pai é bandido e fode da hora Eu acabei com a porra toda Eu entrei pra vida louca E fui solteiro pro bailão Toda grana que eu gastei com ela Eu gasto montando outra Só não se apega no ladrão Eu acabei com a porra toda Eu entrei na vida louca Eu fui solteiro pro bailão Toda grana que eu gastei com ela Eu gasto montando outra Só não se apega no ladrão Só não se apega no ladrão Só não se apega no ladrão Não se apega no ladrão Só não se apega no ladrão Já mudeu o fúcuo malvador Já mudeu o fúcuo malvador Já mudeu o fúcuo malvador Vai, vai, malvador Vai, vai, malvador Sobe, desce Sobe, desce Sobe, desce Sobe, desce Sobe, desce Repetá 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 Hoje no GW Vai acabar contigo 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 Quando ela vê um fuzil ela pisca Se ela vê um B.O.T. ela pisca 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 Hoje no GW Vai acabar contigo É uma vagabunda pirocada tipo... Tá cá picanela que ela gosta Tá cá picanela que ela gosta Tá cá picanela que ela gosta Vai segurando tá Ela se arruma toda Pra ficar fica pela E trabalha com a boca Antes de dar uma sentada Nas antiga era pouco Ela nunca deu ideia Olha como o tempo voa Hoje bato com o pão na cara Nas antiga era pouco Ela nunca deu ideia Olha como o tempo voa Hoje bato com o pão na cara Hoje eu taco nela firme Só vou parar a medida Um dia foi inimigo Hoje amizade colorida Cabelo disfarçadinho Sombrancelha tá no Me olhei no espelho E avistei foi o lobo mau Hulalau 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 Tá bom demais Assim que tem que ser A favela em paz E os cria de lazer Churrasca da piscina Hulalau Gelinho de água Gelinho de água Vamo comemorar Vamo comemorar Porque já passamo sufoco Hulalau Fala que gosta de mim Eu falo que gosto também Tento acreditar mas não confio em mais ninguém Não dá pra rolar Não dá pra rolar assim bebê E o que eu posso fazer Adoro uma briga E a culpa é sempre Fala que me ama É cedo demais Pra mim tanto faz No custo de você sentando Peloito de ver sentando De te ver sentando Sentando, sentando, sentando Fala que me ama É cedo demais Pra mim é tanto faz No custo de você sentando No custo de você sentando Peloito de ver sentando Fala que me ama É cedo demais Pra mim tanto faz O que eu posso wired Sentado, 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 vai Sentado, sentado, uuuuh Sentado, 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 vai Sentado, sentado, uuuuh Gira a pistola da cintura Joga pro alto e dá um bom Gira a pistola da cintura Joga pro alto e dá um bom Balança, balança, glock Balança, glock Gira a pistola da cintura A pistola da cintura Tchau, tchau Tchau, tchau Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Ele te pega, te maceta, te fogueta e te arrebenta Ele te pega, te arrebenta, te fogueta e te maceta Ele te pega, te arrebenta, te fogueta e te fogueta Ele te mostra o neném com carinha de malvadão Ele te pega, te arrebenta, te maceta, te maceta Ele te pega, te arrebenta, te maceta, te maceta Ele te pega, te arrebenta, te ageta, te arrebenta, te arrebenta, te ageta E te pega, te arrebenta, te bugueta e te aborenta Bugu na saga de bandida o plantão foi sofrido então vamô brindar Ela quer rola e esconde do romance proibida, navinha ta louca Se descobre que eu sou bandida ela joga com fuda querendo brindar Bota a base Bota a base Bota a base Forma e camp A base Tá de deboche comigo Xinga briga e joga fora Tava cazando um motivo Bregando toda hora Sabe que eu corro o perigo Que o pai é bandido e fode dar E eu acabei, eu acabei com a porra toda Eu entrei pra vida lupa E fui solteiro pro bailão Toda grana que eu ganhei com ela E o gato montando roupa Só não se apega no ladrão E eu acabei com a porra toda Eu entrei na vida lupa E fui solteiro pro bailão Toda grana que eu ganhei com ela E o gato montando roupa Só não se apega no ladrão E o gato montando roupa 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 Caralho, o gato montando roupa E 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 o gato montando roupa Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Essas putas emocionadas Vou catucar, catucando Essas putas emocionadas Vou catucar, catucando Essas putas emocionadas Vou catucar, catucando Essas putas emocionadas Baixa, engata a primeira Enquanto eu piloto ela babando minha cabeça Baixa, engata a primeira Enquanto eu piloto ela babando minha cabeça Baixa, engata a primeira Enquanto eu piloto ela babando minha cabeça Baixa, engata a primeira Enquanto eu piloto ela babando minha cabeça Baixa, engata a primeira Minha noite ela sai, me de quebra Do GPS tá endereço da favela Safadinha demais, não presta A travessa divisa pra dar a xereca Dom proteca chegar Dom rota ca chegar Prota ca chegar Conta-taca-taca E aí E aí E aí E aí E aí Ai, 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 ai Acabou de ficar demais! E a novinha chegou nessa ideia Acabou de ficar demais! Cara, a irmã novinha tá sentando mais com a irmã mais velha Acabou de ficar demais! E a novinha chegou nessa ideia! Cara, a irmã novinha tá sentando mais com a irmã mais velha Acabou de ficar demais! 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 A rola meu sócio é o meu começo! 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 Tchau.